E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o seu amigo aqui é Rex 2.0 Aqui é o último episódio da série da MUN E esse aqui me deu muito trabalho, porque foram múltiplos e múltiplos foguetes E múltiplas tentativas também Aqui é a primeira parte da sessão Munar, né? Deu errado ali, mas tudo bem, eu consegui controlar na segunda tentativa Daí eu consegui lançar a primeira parte da sessão para MUN Mas é um vídeo bem curtinho, porque eu acelerei tudo Mas, é, ficou bem legal Aqui nós estamos tentando fazer um encontro com a MUN Ali eu tento fazer uma manobra para fazer uma órbita na MUN Aqui é a manobra para o encontro com a MUN De novo, isso aqui é sem script Aí eu tento arrumar a órbita para ficar em órbita Estava dando errado ali Aí estamos chegando perto da nossa manobra Aí estamos fazendo a nossa manobra Tentando arrumar um pouquinho a órbita Para ficar mais circular Desacoplei tudo E aí eu só estava mexendo com a parte da sessão Aqui é os membros da base Munar, né? Vocês podem ver pelo título do vídeo Eu estava vendo os melhores jeitos para construir um Módulo para levar eles para a citação E aí eu só copiei o mesmo foguete de antes Com Esse negocinho em cima em vez da citação Foi bem fácil de Voar ele, mas A maioria é tudo a mesma coisa, né? Então, pulei Aqui é a parte em que eu encontro A base Munar A base não, desculpa A estação Munar E aqui é a parte em que eu doco com ela Onde os dois viram um só E aí, docamos E agora deve ser a parte em que a base Munar Chegue em órbita na Man Foi bem difícil de colocar ela em órbita Eu coloquei um foguete bem grande Toda vez que eu tentava gravar Crachava o jogo Por causa que era muito grande Então não teve como eu gravar Aí são todos os Kerbal Nautas Entrando na base E aqui é a parte em que Eu faço a manobra para poder Descer na superfície da Munar Bom, o jogo tinha crachado ali Mas tudo bem, né? Daí eu não consegui gravar Eu perdi tudo Daí isso aí é a parte em que eu pusei, né? Aquele era o Kerbal que eu criei Com o mesmo nome que eu, né? Hex Kermen E bom, é isso aí Até mais Bons, seus e salvos Adeus E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti